Música 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 Lá vem Alunido Zé Tijuca O seguinte A gente vai começar E vai deixar o povo cantar Mas não Vamos embora Vamos embora Vamos embora Música 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 A Lula é que não é sólido, não é sólido, não é sólido, não é sólido. A Lula é que não é sólido, não é sólido, não é sólido, não é sólido. A Lula é que não é sólido, não é sólido, não é sólido, não é sólido. A Lula é que não é sólido, não é sólido, não é sólido. A Lula é que não é sólido, não é sólido, não é sólido. A Lula é que não é sólido, não é sólido, não é sólido. A Lula é que não é sólido, não é sólido, não é sólido. A Lula é que não é sólido, não é sólido, não é sólido. A Lula é que não é sólido, não é sólido, não é sólido. A Lula é que não é sólido, não é sólido. A Lula é que não é sólido, não é sólido. Amém. 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 Amém.